Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Zine estando aqui com vocês, continuando com a nossa série de The Final Station Vamos dar comida pra esse morro de fome aqui Então já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Bom galera, ai caralho, como é que eu esqueci como que faz esse bagulho aqui? Não, eu tenho que vir pra cá Isso, aqui Ae Maravilha Bom, esses caras aqui estão de boa, dei comida e remédio pra galera Só esse aqui que tá com a saúde um pouquinho debilitada Temos aqui vários kits de primeiros socorros, várias comidas né Então Tá no esquema Tá no esquema pra nós Olha um vagão lá atrás Vamos ver onde que nós estamos Estamos indo pra conexão perdida Ótimo, adoro ir pra lá É um... Ô louco Ô louco meu Vamos lá, vamos pra conexão perdida Beleza, o pessoal tá tudo tranquilo com... Com comida e primeiros socorros em dia Desce Só administrar o nosso... O nosso... Vagão aqui Olha lá É esse Já vamos chegar no nosso destino Uma portinha ali Show de bola Vamos dar uma última olhada Na galera aqui Como que tá a situação O último cara tá com um pouquinho de fome Mas... Que boa, chegamos Vamos ver qual é que é Vamos ver qual é que é Dessa estação Dozeira Munição Beleza Tem um... Nossa, mano Já me caguei Tem uns baguio nas colunas aqui, ó Ai, cara Nossa, me deu um arrepio agora, véi E aí, cambada Quanto mais economizarmos Mais poderemos usar Armand Eles entendem perfeitamente Três pontinhos Ó, olá Eu disse que nos veríamos em breve Como ele chegou aqui Esse... Esse lugar é... É por conta do trem Eu te contei sobre ele Você aceita uma bebida? Eu tenho... Um pouco que sobrou Trem Ele está levando o cristal Porque não podemos pegá-lo agora Vem não, maluco Não podemos interferir agora É muito cedo Ah, sim Você está em serviço Eu esqueci Três pontinhos O que está acontecendo, mano? Espertinho Ha, ha, ha Isso não muda nada, condutor Mano, já vou ficar com a mão no mouse aqui Porque eu acho que vai dar bosta Armand Melhor voltar aos negócios Sim, claro Não deu bosta Beleza Está bloqueado Mas what the fuck E agora? Eu volto para o trem Só tem o trem Para voltar, mano Aqui o código 9296 Presente de Farwell PS, você ainda tem tempo 9296 Tec, 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 tec Vambora Belos 07 Vambora Fui ler o nome bem na hora Vambelos Vambelos Essa daí foi uma paradinha rápida, né? Parada rápida, né? Comida Puta, pior que não tem Esse manu vai precisar de comida daqui a pouco Pior que não tem Eu não consegui pegar Deu para pegar, né? Nenhum suprimento, nada Comida Esse aqui precisa de primeiros socorros E comida Agora a gente tem 3, tá? Você não Você Para você E primeiros socorros para o padre ali Sei lá Nossa, olha quanta cápsula lá atrás, mano Aê Boa Condutor Isso Rapidamente Parará Não preste atenção Não faça Ó, comida para esse cara Comida e comida Puta merda Só tenho duas Nossa, olha as colunas Tudo Daquele jeito Vamos para onde? Outra conexão perdida Comida 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 Só esse aqui está de boa Vou ter que dar comida só para Dois, hein, mano A não ser que a gente chegue Esse aqui E esse aqui Bom É melhor Já Dar Acabou, hein, mano Acabou Esse aqui Você vai ficar Por enquanto Esse aqui está sangrando Peter Então ele perde mais comida Ai, vamos Vamos arrumar aqui o negócio do freio Do Ficar tensão Amortização Já estou até embolando Olha quanto Olha quanto Vamos ver se falta muito Para a gente chegar Acho que já estamos chegando Já Já estamos chegando Vai, mano Vai, mano Vamos lá Preciso de comida E primeiro socorro Tomara que a gente consiga Achar alguma coisa aqui, né Não faça Não tenha nada Não seja um bagulho muito inútil Cada vez mais que a gente anda Menos É Sinal de vida, né A gente acha Ó Ó Ó Comida e trapos Maravilha What the fuck Não dá para fechar essa porta, não Carga zero Precisa de conexão A fonte de alimentação Ó Eu tiro na mão do mouse Para causar Pit primeiro socorro As maravilhas Puta merda Agora fodeu, hein Dá para vir um de cada vez, não? Não E aqui ele não dá porrada Caraca Eu quero isolar o cara de fogo Para mim bater nele e subir, mano Só que dois Ah, agora eu acho que vai dar Agora vai Matei Com um tiro só, mano Com um tirambaço É assim que a gente trabalha Tem um alçapão aqui Provavelmente é a saída Nossa Tudo escuro, véi Aê Tem uma cadeirinha aqui Não dá para me passar Vamos pegar essa cadeira Subir Play Na era Só administrando a porrada E depois ele disse Que a noite desce Sobre o mundo E ele E aqueles como ele Estrelas no céu noturno Esse sonho foi esquisito mesmo Ele estava usando um chapéu E estava com uma faca Como um cowboy Melhor Como um caçador Ui Caçador Ai, véi Vamos subir aqui Primeiro Parafusos e trapos Esses negócios Eu ainda não achei utilidade Para eles A gente Eu acho que vende Ó, o trem Cheio dos fios Nervos Sei lá o que que é Mano Nossa Velho Belos 07 Mano, não é o lugar Que eu acabei de De sair, mano Aqueles sonhos de novo Símbolos Toda noite Pólvora E sucata Belo 07 É o meu, cara Por que que tá Esse Paranauê Aqui Não tá abrindo Ajude Me WTF Sumiu Mano Esse bagulho Tá ficando Muito bizarro Nossa Senhora Ainda bem que Esse aqui Dá pra fazer assim Ó Já era Depois de eu ter matado Metade dos Dos bichos 01 É 01 Ou 07 Fica a pergunta Ai, cara E agora Um, dois e três Tem um bagulho amarelinho Ah, é a cápsula Que eu usei Pra Parafusos e comida 6969 Ui Trapos Bateria A gente coloca aqui Subiu Ligou Precisa de conexão A fonte de alimentação Ué Eu coloquei a bateria Aqui Já Precisa de conexão A fonte de alimentação Deixa eu ver o negócio Deixa eu passar Alguma coisa Aqui Algum computador Que dá pra mexer Talvez Esse trem Tem aqui na frente Que parece o meu Aquele troço Ali, ó Tem uma Porta aqui Que não abre Tem algum Paranauê Estranho Aqui Ó Tem uma Bateria É Não acho que Não Apertando o E Em tudo Aqui No nada Estranho Muito Estranho Vamos 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 Vazar Então Mano Sei lá Saímo Ou não Não sei Talvez tivesse alguma coisa ali pra fazer a mais Não sei Vamos ver Saúde Comida Saúde Só que a vida de cara Tá boa Comida Pessimano E saúde Pessimano Tá Primeiro Saúde Se não Tiozinho Morre aqui No meu Trenzão Comida Vai sobrar uma comida Mas Só que no bagulho for Opa For essencial Saímos Olha a base lá No fundo Sei lá Deixa eu ver aqui Onde nós estamos indo Pra Casa mata Do Labs Tá Provavelmente a gente vai fazer esse caminho aqui Vai chegar aqui Oh Redmond Volta É Ou vai vir pra cá Oh Esses lugares aqui a gente não explorou ainda Vai ser interessante Se eles deixassem a gente Escolher pra onde quiser ir Deixa eu ver a situação aqui Esse mano aqui tá com um bagulho na cabeça Tá meio complicado Né cara Vamos bagulhar Olha a tenda de socorros ali Vai mano Vamos chegar logo nessa bagaça Olha essas imagens lá atrás Lá Tipo parece aqueles Aquelas imagens que a gente pega no Google Coloca Tipo no paint Dá aquele zoom E fica Tudo pixelado né Agora é triste A muralha Esse mano aqui não sabe nada dele Olha ó Não deveria Eu acho que tá levando ele Chegamos Chegamos Tem um mano que tá morrendo ali Eu vou dar esse bagulho pra ele Porque Senão ele vai morrer no meu No meu trem Mais um né Já morreu um O outro não seria nada legal Belos 07 Chegamos a mais uma cidadezinha aqui Tá nevando Deve tá um frio Não gosto de frio Opa Tô sem arma na mão Então significa que tem População aqui Entregamos aqui Sobreviventes Alan Yates Adam Miller Richard Bronx Just Trins Ele morreu lá Triste Triste Mas Beleza Então Entregamos 5 sobreviventes Lucramos 610 pila Tem esse mano aqui Vai Que eu acho que Vai dar bosta Trazer ele pra cá Ele deve tá infectado Sim senhor Ele chegou a casa mata Sim A carga está com ele Quando foi que eu peguei A segunda garrafa É Eu conheço Alguns lugares Eu te dei tudo que eu tinha Espero que não precisemos De dinheiro no abrigo Obrigado novamente por me salvar Falou padre É nóis E esse mano tá Você entende Entende nosso idioma? Você consegue andar? Parece que isso é É o elo perdido Entre em contato com o David O mais rápido possível Esse cara deve tá contaminado Infectado Sei lá Qualquer ado aí Que dê pra Aplicar Você demorou tanto Pra chegar em Restolo Um túnel? Não existem túneis Pelo caminho aqui Meu amigo Ih caralho Você deveria ter passado Por duas cidades Só isso Eu não entendo Ih mano Deu Já vi que Né O bagulho foi pra Pirar a cabeça Ok Pegaremos eles Ainda há espaço no abrigo Desça até o chefe Ele tem algo importante Pra te dizer Vamos abrir aqui tudo Que eu gosto de todos Os negócios abertos Aqui Não esqueça da carga Com o abastecimento De alimentos De emergência Em breve Fecharemos o elevador De carga Virou um fallout Aqui Aí a gente vai Entrando no abrigo Civis 12.542 Funcionários Do laboratório 64 Objetos Não identificados 1 Tem um objeto Não identificado Mano Open Aberto Então vai Rolar um Vault Aí Vault Nascimento Vault One On One Para Dê uma Aquela Desinfetada Tá Um Dois E Três Para onde Nós vamos Não sei Só aciona o botão Eu só aciono o botão Irmão Estamos no Dois 1540 Quilômetros É isso Abaixo da terra Mais uma Desinfetada Para dar aquela Limpada No organismo Bela vista Bela vista É o cara Eu já ia quebrar Já E aí Nerds Por favor Não toquem nada Falou Bigoidudo Você tá fumando Aqui mano Só tem fumaça No corredor Fumaça Grande coisa Você tá maluco Velho Opa Dá pra pegar um Trajezinha aqui Ui Tem um cara aqui Pegamos eles Nas imediações Foi difícil Conter ele Tem um Contaminado Aqui mano Tá doido Ainda sem nenhuma novidade Estamos tentando descobrir Como o gás afetou as pessoas Desse jeito Ele foi projetado Para melhorar A estrutura celular Três pontinhos Bem Pra simplificar Deixaria as pessoas Mais inteligentes Rápidas E assim por diante Mas isso acontece Em pouquíssimos casos Os outros casos Você pode ver Na câmara de hibernação Que é esses Mano aqui Nossa Vai dar tão ruim Isso Céu chefe Deixa eu ver aqui Exemplo 2 Não tenho muito A dizer sobre eles Não conseguimos Nem identificar O material Que essas cápsulas São feitas Nem venha me perguntar Sobre o gás É um cientista burro Até 42 indivíduos Em investigação Afetados por gás Das cápsulas A1 e A2 41 indivíduos Atingiram a fase HZ2 Hostil Um indivíduo Está sendo monitorado Que é aquele Que estava no No Breguinites Está para ligar Para alguém Dá Está ocupado Para quem Ele está tentando Ligar Para a família dele Porra Mano Até onde Eu tenho que ir Opa Munição Não Medicamento A gente Tem 1 Quanto dinheiro Tem 954 Tá Comida Não Ih Comida Está 100 Então Vamos aproveitar Só tem Medicamento Dá para comprar Aqui O que é isso Aqui O que é Esse troço Aqui É uma upgrade De Espingarda Com Premo Parece que eles ainda Não carregaram O container Com comida Parece Se eu não tivesse Me avisado Irmão Tem nada Aqui Agora sim Cheguei onde Que eu queria Só que não Opa E aí Loirinha O conselho Não conseguiu Decidir Que nação Vai controlar O guardião É por isso Que criamos Um processador Porcental Neutro Que perder Tempo Porra mano Até onde Que eu vou ter Que descer Essa bagaça Ok Parece que carregamos Tudo o que precisamos Você tem certeza Que o container De comida Está aqui Ih Mano Vocês Estão Fudidos Véi Pô Vou ter que descer Até onde Cara Agora sim Eu sei Eu sei Não temos muito tempo Esse é o processador Central Para o guardião Construímos ele A mando do conselho Não precisa entregá-lo A metrópole O mais rápido possível Você precisa entregá-lo A metrópole O mais rápido possível Caraca Vou levar o cérebro Do bicho Muito estranho O Thornton Ter dado núcleo De energia A você Até onde Eu sei Ele não está mais Do nosso lado Três pontinhos Leve meu assistente Com você Ele ajudará Com a conexão Do processador Em metrópole Tinha mais uma porta Ali Mais um cara Para a gente trocar ideia Véi Ainda tem Ok Estou esperando Por você No trem E ó Dá para ir Para o três Não mano Porra Não era mais fácil Ter pego o elevador Direto para o três Cara Porra Não era mais fácil Ter pego O elevador Lá Para o fim Mano Porra Telefone Hum Tinha um Lá embaixo A senha 2739 Carregamos tudo Tem uma viagem segura Hum Vamos lá 2739 Mas eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Galera Espero que tenham gostado De mais Essa gameplay De The Final Station A gente se vê No próximo vídeo Sine Suicídio Se pedindo Um grande abraço Para vocês Valeus Fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri